Oi pessoal, então, deixa eu estar mostrando para vocês, acabou de chegar a coleção Coffee Talk da Haskell Creation, olha só que lindo essas amostras aqui que eu recebi, tem esse cartãozinho aqui, super lindo, aí tem esse daqui, vou mostrar tudo para vocês e quais são os kits também e essa tag daqui, o diferente, então a primeira vai ser o seguinte, que é esse carimbo daqui que vem a xicrinha, esse bando de xicrinha mais esse de Z, esse daqui, não, já está errado, vamos lá de novo, esse daqui, que tem esses dois de Z e mais a decoração aqui, essa xicrinha aqui, que é uma xicrinha média e a faquinha, então essa faquinha coordena com esses dois, essa faquinha aqui tem a colherzinha, tá bom? Então tem dois desse, agora, esse aqui da xicrinha com esse daqui da caneca e mais a faquinha, tá vendo? A faquinha corta a xicrinha e corta a caneca e mais o papel, é um kit todo junto, certo? Então esse daqui eu tenho três dele, aí agora, se você adorou essa coleção toda, então tem aqui o pacote com tudo, tá vendo? E ainda vem com o kit de cartão, que vem, faz esses quatro cartões, vem o bloco e vem todas as facas e todos os carimbos e eu acho que tem mais carimbo do que eu mostrei, esse eu também tenho três. Daí qualquer coisa é só escrever pra info.naturetoobody.com Até mais, tchau!